Neoimplantos, como o próprio nome já diz, eles são especializados em implantes. O Dr. Igor, que é o meu xará, vai falar um pouquinho sobre essa área, mas inclusive vocês atendem em todas as áreas da odontologia. Sim, tudo bem, Igor? Legal. Nós somos uma clínica muito especializada, temos vários profissionais especializados e o nosso foco é em implantes. Então, contamos com novas técnicas, hoje a exigência do mercado é grande. Nós estamos aqui preparados para receber você em uma avaliação e já sair com dente na mesma semana, se possível. Aqueles implantes com carga imediata, que a pessoa perdeu os dentes, tem alguns dentes, remove os dentes, colocam os parafusos de implante na mesma semana e sai com a prótese. Puxa vida! Aqueles casos também que perdeu o dente anterior e você está desesperado, na véspera de um casamento, nós temos essa condição também de fazer a estética imediata. Olha que presente! Daveno nos conhecer e também aqueles casos que você está enganado, precisa de enxerto o ósseo, também estamos preparados, implantes e gomáticos. São duas unidades, tem pinheiros, telefone lá 292 40024 e aqui unidade de Abaquara 5011 2124, neoinplantos.com.br. Marque a sua avaliação.